Terminar estágio 2 com saúde padrão e sem ataques especiais. Vamos nessa, mano. Coloca no hard. Bora começar a fase. Logo no começo, já... Vai subindo aí com o super pulo. Essa habilidade é muito útil. Ignora tudo e todos. Peguei os mortos ali, nem sei porque gastei muito pouco. Só continua ainda, tem o palhaço aí. Deixa ele ali, viajando ali com as palhaçadas dele. Entra aí nesse acesso. A gente já sai aqui, muito fácil perder vida aqui. Cuidado com as plataformas. Continua subindo. Olha lá o bumbum da corte, doidão. Não perca o tempo aqui. Entra no acesso. A gente sobe aqui também. Doidão ali fica pegando mosca ali sozinho. Doidão fica moscando. A gente entra no acesso e muita demora. Vamos rumo ao final da tela. Aqui não tem como, velho. É uma parte um pouco chata. Tem que vencer esse guindaste aí na mão, na porrada, velho. Esse é o máscara de discípulo do Bruce Lee. Treinava com saco de ferro. Não era nem de areia. Enfim. Esse aqui é menos chato porque a gente vai enfrentar dois desse. Esse guindaste aqui, ele tá um pouco nivelado acima. Tá vendo que o máscara, ele tá um pouco abaixo do guindaste? Por isso ele consegue fazer isso. Correr e dar soco. Isso permite que a gente dá mais golpes. Eventualmente mais dano na máquina. Então, tá vendo? A gente faz eliminação rápida. Pega o checkpoint. Sobe aqui. Não tem risco de perder vida aqui. Pode cair. Só vai ter que subir tudo de novo. E logo na sequência, mano, a gente já vai ter o segundo guindaste. Eu pulei aqui na parede aqui pra pegar mais vida ali. Se não sabia, agora sabe. Tá vendo? Esse aqui já é nivelado com máscara. Então, tipo, esse primeiro, esse motor aqui, a gente consegue encher de porrada. Quando ele for pro cantinho ali da parede, mano, corre. Corre na parede, ó. E fica apertando o soco e a gente vai dar muito dano lá. Elimina muito rápido. Agora, esse aqui de baixo, mano, a gente tem que ficar exatamente em cima dele ali, ó. E dar esse soco. Cara, demora demais, velho. Nossa, esse aqui, os caras, poxa, é uma tristeza na alma. Não tiveram fair play aqui com os players, não. Mas dá até pra entender. O máscara tem seis, sete fases, sei lá. Se encurtasse mais ainda as fases, você ia piscar e o jogo ia acabar. Não ia dar certo, né. No SNES, mano, esse jogo aqui era temido por todos, mano. A pessoa chegava ali com muita tristeza na fase da prisão. Se passasse daquele chefe malandro. Chegava lá no labirinto lá. Os caras ficavam perdidinho da Silva, velho. Não conseguia passar a fase porque é muito complicado mesmo. Mas enfim, os caras faziam muito isso pra deixar o jogo mais demorado mesmo. Pra dar esse aspecto de que ele é longo. Finalizando essa máquina aqui, a gente sobe. Tem um Milo aí, tem um vídeo exatamente exclusivamente só pra isso. Procura aí no canal. Eu ignoro tudo e todos aqui. Dou super pulo. Esse palhaço nunca ataca. Quando eu ligue a câmera, ele ataca. É impressionante. Só ligar a câmera, os RNGs começam a dar tudo errado. Pulo aqui. Já é o boss. Pega o Mzinho ali do Morph. E vamos pegar esse boss e encher ele de soco, velho. É isso, mano. Só soco mesmo. Vai pra lá e pra cá. Olha lá. Não tem segredo, velho. Ele tem pouca life. Vai morrer. Leva muito dano pra soco. A gente consegue dar muito soco nele também. Não sei nem como ele conseguiu me dar dano aí. Eu não entendi esse RNG. Eu tô falando. É só ligar a câmera que dá tudo errado, velho. Não aguenta a porrada. Não consegue, né? Olha lá. Já era. Troféu pipoca. Janks aqui. Uma platina. Tamo junto. Falou. E fui.